Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Hoje a gente vai dar uma olhada na partida da SK contra a Sasung e eu vou explicar pra vocês por que, na minha opinião, os caras perderam a final, por que eles perderam a segunda partida e qual o erro que eles cometeram. Inicialmente a gente vai ver como que eles construíram a vantagem e depois como que eles entregaram. Então a gente vai pular toda a seleção de campeões, não acho que acabou influenciando no resultado. Então agora a gente tá indo pro First Blood no jogo. Nesse momento o Mozart já tá sem flash, cara. A posição que ele tava ali não tem mais volta. É um game muito forte do Ryze junto com o top laner e o jungler. Não tinha como escapar. Então First Blood pra SK. Agora tá rolando um dragão do SK. Ao mesmo tempo a gente não vai fazer uma big play ali. Viasu deu o TP. Binar continua top. Ele tá sem TP. Tá? Então isso aí vai fazer com que o SK tenha acesso ao dragão, cara. Então o dragão da montanha vai ser do SK. Então nesse momento aí, dragão do SK. First Blood. Mausahar, mid laner do Samsung, foi base. SK, o Gnara entrou totalmente fora de posição. Ele viu que o mid junto com o Gragas tava subindo. Então foi um erro do QV aí. Então segunda kill pro SK. E ao mesmo tempo o nosso amigo top laner ali, o Yasu Huni, vai pegar o First Brick pra eles. Então SK, vamos lá. Tava com First Brick, duas kills, dragão da montanha. Tudo isso aí de vontade. Nesse momento, aos 18 minutos, o SK entrega o jogo e entrega o campeonato aí, cara. Entrega a final. Então o Bang deu um flash ofensivo ali. O time dele não seguiu. Os casteres atribuem o problema a um erro de comunicação do SK. Tá, então vamos ver de novo, cara. Vê se você consegue enxergar qual que foi o erro aqui, qual que foi o problema. Ó, repara que o Bang deu um flash ult no Jarvan. O SK Gaming talvez tivesse um controle bem preciso do flash, do tempo de flash do Jarvan. Se eles têm esse controle, eles sabem que já tá pra voltar, mas ainda assim tá down. Então o Bang faz a jogada. Não sei se o Bang deu o call, se ele ficou gritando Jarvan, 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 e o time dele não seguiu. Ou simplesmente ele fez a jogada sem dar o call, achando que o time ia seguir. A verdade é que aparentemente houve um erro de comunicação e o SK se dividiu. Acabou custando a partida, mesmo porque o Yasuo tava lá do outro lado do mapa, tá? Então a questão toda, cara, é que o SK perdeu esse jogo. Foi nesse momento aí, mas não foi por conta de um erro de comunicação. Se você reparar, o próximo dragão que vai nascer é um dragão na montanha. O SK tá numa posição de vantagem. Basicamente, o que eles quiserem aqui, eles batem o pé e falam, isso aqui é meu. Eles podem falar isso aí pra um blue, pra um red, pra um dragão. Às vezes até pra uma torre, dependendo da torre. Então não tinha... Não tinha porquê o SK lutar agora. Tudo que eles precisavam fazer é esperar o dragão da montanha nascer. Pegar o segundo dragão e depois controlar o jogo pra ir pra um grande objetivo. Podiam esperar, por exemplo, o barão nascer, cara. E aí eles pressionavam as waves, rotacionavam, faziam o barão. Então eles tinham uma condição de vitória extra aí, que era através do controle de objetivos. Porque eles já estavam na frente. Eles optaram por fazer uma TF arriscada e deu no que deu. O League of Legends muitas vezes é um jogo que você ganha, não com a melhor mecânica, mas escolhendo as lutas certas, escolhendo correr os riscos certos ao longo da partida. Se você tá jogando no top, por exemplo, e você quer ir pra cima do teu adversário, só que você não sabe onde tá o jungler, você não vai pra cima. Você tem que ter o controle do hill e as entradas da tua lane. Caso contrário, pode aparecer o jungler ali e você acabar entregando o jogo. Se você tá jogando a tua fila ranqueada lá, você tá ganhando a partida, né? Tá 5 contra 5, vocês tão bem na frente, só que o time inimigo vai lá e dá um jeito de pegar o barão. Eles vão ter durante 3 minutos e 30 o buff do barão, que dá AD e AP pra eles. Então, dá pra eles uma vantagem na TF. Aumenta a chance deles ganharem uma luta. Por mais que vocês estejam bem na frente, não vale a pena lutar. Durante 3 minutos e 30 você quer evitar a todo custo o time adversário. Então, é uma questão de escolher os riscos que você vai correr. Nessa última temporada, muitas vezes eu tava jogando de Nuno na jungle, e de Adekarri tinha uma kalista. Então, eu sabia que eu tinha uma condição de vitória extra, que era trabalhar em cima do barão. Basicamente, era só esperar o barão nascer, a gente puxava as waves e se movimentava pra fazer o barão. Quem que vai roubar o barão de uma kalista? Dificilmente o cara, eles conseguem contestar ou mesmo tentar roubar. Então, basta esperar o objetivo nascer, você vai lá, faz e ganha o jogo. Então, era mais ou menos aqui o que o SK devia ter feito, cara. Agora, por que que o SK não percebeu isso? Os caras são coreanos, eles respiram isso aqui. São os melhores do mundo, pra mim ainda são os melhores, são os mais consistentes. E ainda assim, tiveram uma decisão ruim dessa. Cara, eu atribuo isso a um problema que a gente vê muito nas filas ranqueadas, que é as pessoas variando o pique, né? O jogador profissional, muitas vezes ele é forçado a ter uma champion pool larga, e isso faz com que ele perca a visão do macro, cara. Ele começa a ter uma visão mais e mais do micro, se preocupando em se posicionar, em dar o flash pra usar a habilidade, em se posicionar pra usar um windy wall, e por aí vai. Então, com isso, você acaba tendo uma visão pior do macro, e as suas decisões ficam piores. É óbvio que numa final dessa, tem uma pressão psicológica bem grande em cima de cada um deles, mas ainda assim, eu fico bem chateado de ver um erro desse, que é bem trivial pra um nível de jogo desses caras. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no ProBuilds, cara. É o site que eu recomendo, se você quiser ver as runas que os profissionais estão usando, igual runas que eu mostrei no vídeo anterior, né? Das runas dos prós, se você não conferiu, dá uma olhada lá, é um vídeo muito bom. Aqui eu vou mostrar pra vocês, como muitas vezes, mesmo os profissionais, os caras que recebem, tá? Mensalmente, pra jogar, pra respirar esse game, os caras estão na Disney. Então aqui a gente tem o C9 Smooth, que é um jogador do Cloud9, e ele tá rodando a runa Iron Skin. Igual eu comentei no vídeo anterior, essa runa não vale nem um pouco a pena, cara. É muito melhor você pegar Conditioning. O Iron Skin te dá 5 de armadura, e se você usar, se você curar um pouquinho da sua vida, você ganha 5% de armadura extra durante 3 segundos, tá? Agora, se você tiver Conditioning, a partir dos 10 minutos do jogo, ou seja, tem todos esses 10 minutos pra você ter acesso a esse bônus aí, você vai ter acesso a 8 de armadura, 8 de resistência mágica, e 5% aumentado de resistência mágica e armadura, sem condição nenhuma, ou seja, fixo. Então é uma runa estupidamente melhora. Se você filtrar por Vayne aqui no ProBuilds, cara, você vai ver que tem uma galera que tá na Disney ainda, né? Então o nosso amigo Sassir aí, o cara tá rodando letal tempo pra Vayne, que é o ritmo fatal. Não vale a pena, você tem que rodar pra Ezetech, é estupidamente melhor pra esse campeão. No caso da Rek'Sai, cara, mesma coisa. Tem alguns caras que tão achando que você deve rodar Resolve pra Rek'Sai. Não, meu amigo, você tem que rodar precisão. Por quê? Porque você precisa da Tark Speed, né? Então, esses caras aqui, né, eles tão ganhando uma bolada por mês, velho, pra respirar League of Legends. Tem uns caras por trás aí, tem técnico, tem coach, tem cara que cuida da lavagem de roupa deles, prepara o almoço, faz massagem. E mesmo assim, eles tão na Disney aqui, tão viajando na Mandioca, escolhendo essas runas. Então fica aí o meu desabafo. Eu acho que a galera tá recebendo pra fazer um trabalho e não tá levando muito a sério. Provavelmente os jogadores estão jogando demais e os técnicos não têm experiência suficiente pra fazer o trabalho que eles foram contratados pra fazer. Tem muito coach, tem muito técnico aí que o cara tem um elo super baixo. Meu amigo, se você tem um elo baixo, significa que você não consegue subir. Se você não consegue subir, é porque você não entende do jogo. Tirando a minha crítica aí aos nossos colegas profissionais de League of Legends, eu espero que esse vídeo tenha te mostrado o valor que tem você escolher as lutas, né? Escolher os riscos que você quer correr ao longo da partida. Então, isso aí, muitas vezes, é a diferença entre o cara que tá no bronze e o cara que tá no desafiante. O cara que tá no desafiante, ele sabe as lutas que ele quer participar. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal. Vamos tentar bater a marca de 100 mil inscritos. E no mais, um beijo na bunda de vocês. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau. Adquira o e-book Como Carregar de ADC. É o último lançamento e estará com desconto até o dia 11 do 9. Nele, você vai encontrar os principais pontos pra você melhorar jogando nessa posição. Adquirindo agora, você leva também o Guia do Last Hit, uma audioaula de como se tornar um ótimo jogador e um ticket de aula extra. Clique no link que tá aparecendo aí na sua tela ou na descrição do vídeo e adquira o seu. Clique no link.